Eu sei que você quer ver a sua empresa se destacar, se tornar referência, ganhar mercado. Eu sei também que você olha para os seus processos e sente que eles ainda não são como você queria. Você sente que sempre algo fica para trás, quando não é você que se sente para trás. Seja no ambiente empresarial ou no criativo, seja no pré-evento ou na montagem, você sente que ainda não é como gostaria de ser. Sabe por que eu sei tudo isso? Porque eu já fui como você. Ninguém nasce sabendo e foi aos poucos, com muitos erros e acertos, que chegamos a um momento de mais segurança. Sim, um momento. Porque nunca estamos prontos. É sempre momento de aprender mais. E para você se transformar no que você tanto quer, não tem atalhos, é colocar a cara no vento, estudar e praticar. E isso só cabe a você. O que eu posso fazer por você é estender a minha mão. Na verdade, não só a minha, mas as mãos de uma equipe que está comigo e que criou o Você Decora. Ele é um curso completo, online, com aulas gravadas e encontros tira dúvida ao vivo. É regido por um formato e um cronograma pedagogicamente preparados, pensado para facilitar o seu aprendizado no mundo da decoração de eventos. São nove módulos divididos em três experts. Eu, Mellen Kuster, Ká Oliveira e Sofia Francisquieto. Além de outros experts convidados, num total de 50 aulas gravadas. Além do cronograma de liberação de aulas, temos um encontro por mês para tirar dúvidas dos conteúdos liberados até aquele momento com uma das experts. E isso se dará ao longo da disponibilidade do curso, que é de um ano. Então, em um ano você tem o curso e em um ano nós nos encontramos todos os meses. E olha que legal! Para incentivar o seu aprendizado, você contará com desafios e games de pontos que contabilizaram créditos para a aquisição de outros produtos da escola. É isso mesmo! Nós queremos ver você crescer. O acesso ao curso se dá no momento da compra, quando o pagamento é confirmado. Você recebe um e-mail com um link de primeiro acesso da plataforma virtual Hotmart. Super fácil de usar, é acessível. Você pode assistir tanto do celular como de um computador. Ou em qualquer lugar que tenha internet e, principalmente, em qualquer horário. Depois do acesso, você terá logo de entrada um passeio por dentro da plataforma na aba de bem-vindos, mostrando o curso por dentro e te orientando em todas as demandas do curso. No caso de dúvidas, o suporte auxiliará o mais rápido que possível. E as perguntas mais imediatas das aulas serão recebidas nos comentários das áreas de membros, logo abaixo de cada aula. Além do suporte da plataforma, você terá o e-mail de suporte do curso e a comunidade de alunos do Você Decora. Um local de troca, de mútuo auxílio entre alunos de todas as turmas e nós, as professoras. Você já tinha tido contato com algo assim antes? Imagino que não. Sabe por quê? Porque não existe. Nós mesmas procuramos no início da nossa carreira. E não encontramos. Por isso criamos um curso inovador, diferente de tudo que você já viu no mercado. Tá, agora você vai me perguntar, quanto custa isso tudo? Com certeza custa menos que todos os contratos que você tem perdido por insegurança na negociação, causa administrativa, falta de competitividade criativa, pouca desenvoltura na montagem, entre outros problemas que sabemos que a maioria dos decoradores passa. Me diz, todo esse tormento vai pagar o seu sono e a sua paz? Claro que não. E eu não vou fazer mistério. O preço do curso é dois mil reais. A gente mostrou muita coisa aqui e você sabe que vale muito mais que isso. Mas esse é um preço que nós consideramos justo até o momento. Mas devido à pandemia, já tínhamos feito uma proposta mais baixa. Uma proposta de 1.500. Dessa vez, decidimos dar 50% de desconto. E tudo que te falei até agora está por 997 reais. Ou, numa hipótese melhor, 12 de 97,14 centavos no cartão de crédito. Se não tiver um cartão que tenha limite, pode usar dois, tranquilamente. Pode ser no Pix, pode ser boleto. São várias as formas de pagamento. Só não pode ficar adiando a mudança da sua vida. Você só não pode ficar freando o desenvolvimento seu profissional. Você vai se surpreender com as formas que buscamos para facilitar o seu aprendizado. Só para você saber. O módulo de montagem foi todo construído para o curso num custo de mais de 12 mil reais. É um evento real sendo montado e acontecendo ali para você com todos os detalhes. Então, você percebeu que não viemos aqui para brincar. Ninguém investe tanto em algo duvidoso. Mas, se você mesmo assim ainda tiver dúvidas, você tem sete dias para testar a plataforma e acessar os conteúdos disponíveis para saber se é o que você quer. Caso não, a devolução é certa. Pode confiar. Bom, eu vou me despedindo. Só espero que não seja para sempre, pois pode ser que você não adquira essa turma e fique complicado para uma próxima. Principalmente no valor que está. Nossas turmas são pequenas e não abrimos vagas depois das aulas ao vivo iniciadas. Por isso, o tempo é limitado. Então, não perde tempo. Clica no botão aqui embaixo e vem para o lado de cá. Estamos te esperando.